Oi rapaziada, hoje trouxe a Pandora aqui na pistinha de skate É cercada a pista aqui, peguei, fechei e deixei ela solta aqui dentro Vou mostrar pra vocês um ótimo exercício aí Dá pra fazer uns exercícios legais com a Pandora, beleza? Eu só não tenho tripé, mas vamos dar um jeito aí de filmar pra vocês, beleza? Tamo junto, deixa o like que esse vídeo vai ser pancada, tamo junto Liga só, na pistinha de skate 100% fechada com cerca Olha só, vamos filmar pra vocês Olha só, a Pandorinha já faz uns exercícios legais Pandora aqui, vem Aqui Vamos Vem Pandora aqui, vem Pandora aqui, vem Aqui, vem Isso, vem Desce Muito bom Muito bom Vem Olha só Que legal Que legal A imagem ficou meio escura aqui Porque ficou contra o sol Vem Pandora Vem Isso Vem aqui, ó Vem Vamos Muito bom Vamos Tem escadinha aqui, ó Vem Pandora Vem Vem Pandora Aqui Vem 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 Olha só que legal galera Trazer a Paquita aqui Fazer uns treininhos de tração com ela Trazer o pneu Vem Pandora Aqui Vem 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 Já cansou Olha rapaziada O Piali tá com outro cachorro Pandora fica bem louca Vem Pandora Vem Vem Pandora Vem Vamo 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 Vem Não pode ver outro cachorro galera Meu caramba Vem Aqui 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 Ei Ei Aqui Olha só rapaziada Agora o Piazada estragaram com o vídeo aí Mas tudo bem Pandora enlouqueceu agora Aqui 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 Vem aqui Aqui Pandora Aqui Senta Muito bom garota Muito bom Aqui Vamo Aqui ó Aqui Aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Sobe aqui Sobe aqui Vamo Vai 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 Isso Muito bom Olha só rapaziada Que imagem hein Vem Vem Muito bom Aqui 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 Vem Vamo Aqui Pandora Vem Vem Ela obedece Deu Deu ruim Deu ruim Aqui vai ser O título do vídeo Deu ruim Galera Olha lá Deu ruim Vem Pandora Vamo Vem 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 Isso show Show né Galera Vem Vem Aqui 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 Pandora Aqui Senta Senta Pandora Senta Muito bom Senta Aqui Ei Pandora Pandora Ei Senta Então galera Esse aí foi o vídeo Quem gostou Deixa o like E é nóis